Oi a todos, tudo bem? Mais uma aula de Literatura Brasileira e dessa vez vamos falar sobre o Romantismo Segunda Geração, parte 1. Eu sou a professora Noêmia Cecília, sou formada em Letras Português e Italiano pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, sou professora de Português e Literatura Brasileira, trabalho com preparatório para o Enem, Literatura Brasileira, língua portuguesa e redação e tenho pós-graduação em Arte, Cultura e Sociedade Brasileira. Bom, vamos ao Romantismo Segunda Geração. Romantismo Segunda Geração tem como suas características o individualismo, o egocentrismo, negativismo, dúvida, tédio, fuga da realidade, desilusão, a promessa de descanso eterno, refúgio para as dores da vida. Para os ultra-românticos, a morte está sempre associada, ligada ao amor não correspondido. É a fonte do sofrimento insuportável. Então, em existem esse binômio amor-morte, amor-morte, que muitas vezes é a oposição entre o desejo de amar, é a antítese, entre o desejo de amar e o desejo de morrer. É isso mesmo, gente. É pesado desse jeito a segunda geração romântica. E por isso ela é também chamada de mal do século. Bom, então temos aí como temas da segunda geração romântica a idealização da infância, vamos ver isso também na segunda parte, eu vou falar sobre isso, a representação das mulheres virgens sonhadas e a exaltação da morte. Então, como características marcantes dessa geração de autores que são atormentados. Muitas vezes eles morreram jovens, todos eles praticamente morreram jovens. E a gente vê aí, então, a expressão exacerbada de um subjetivismo, porém um subjetivismo muito pessimista. O desejo de evasão, de fuga da realidade. Eles fogem da realidade ou por meio dos sonhos ou mesmo da morte. E tem a atração pelo mistério, a consciência da inadaptação do artista à sociedade em que ele está vivendo, levando a uma profunda solidão. Então, tem o culto a uma natureza mórbida e soturna e, acima de tudo, a idealização absoluta da mulher virginal e etérea. É sempre uma mulher inalcançada para o romântico da segunda geração. Então, quem são esses poetas? Temos, então, poetas da segunda geração romântica. Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Junqueira Freire, Fagundes Varela. Todos esses são discípulos fervorosos desse ultra-romantismo e se vêm atraídos pela possibilidade de expressão desse subjetivismo exacerbado e com uma visão sempre negativa do mundo, uma visão sempre negativa da sociedade. Vai estar sempre presente nesses escritores. Diga-se de passagem, todos os quatro citados aqui morreram na faixa dos seus vinte e poucos anos de idade. Muito triste, né, gente? Todos muito influenciados pela poesia de George Gordon Byron, também conhecido como Lord Byron, que foi um poeta romântico inglês que influenciou toda essa geração, influenciou os nossos poetas brasileiros. E aí eles estão associados termos como spleen. O que significa o spleen? Spleen significa o tédio, o mau humor, a melancolia, geralmente causados por esses amores não correspondidos ou pela descrença na vida em razão da aproximação da morte. Então, todas essas são temáticas ultra-românticas, né? Guardem isso aí, que isso aí é de grande importância. Bem, vamos falar de Álvares de Azevedo. Álvares de Azevedo nasceu em 1831 e faleceu em 1852. Em 1848, com só 16 anos de idade, foi para São Paulo para cursar a faculdade de Direito. E durante os quatro anos em que ele esteve em São Paulo ele produziu a sua obra literária. Foram quatro anos, assim, muito intensos. Porém, não houve tempo para que ele publicasse nada, porque ele morreu muito cedo, aos 21 anos de idade, vítima de tuberculose, que se agravou depois que ele tomou um tombo do cavalo. Então, nos últimos meses de vida, ele permaneceu acamado. Obras de Álvares de Azevedo, que foram publicadas pós-mortem, né? A Nira dos 20 anos, que tem uma temática muito melancólica, sensibilidade, imaginação e harmonia. Vamos fechar isso daí, né? A Nira dos 20 anos, ela é dividida em três partes. Mostra diferentes facetas do Álvares de Azevedo. A primeira e a terceira parte são marcadas por sentimentalismo e egotismo, típicos dos ultraromânticos. E ele tem fascínio pela ideia de morrer e atração pela beleza virginal. Agora, a concretização desse amor, ela não acontece. Ela fica mesmo no âmbito da imaginação, tá? Ela só acontece no mundo dos sonhos. Então, vamos ver aí uma das obras do Álvares de Azevedo. Se eu morresse amanhã, uma poesia que ele fez, já acamado. Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos, minha triste irmã. Minha mãe de saudades morreria se eu morresse amanhã. Quanta glória precinta em meu futuro. Que sol, que céu azul, que dove na alma, a cor da natureza mais loucã. Não me batera tanto amor no peito se eu morresse amanhã. Mas essa dor da vida que devora a ânsia de glória, o dolorido afã, a dor no peito emudecera ao menos. Então, o que a gente pode observar aí nessa poesia de característica de Álvares de Azevedo? Uma frustração presente em sua obra, que é amenizada apenas através da lembrança da mãe e da irmã. E a perspectiva da morte, que apesar de assustadora, traz conforto, porque vai cessar a dor física que ele sente. Causada não só pela doença, mas também pelos sofrimentos amorosos. Vamos a uma questãozinha do Enem? Também com Álvares de Azevedo? Já da morte o palor me cobre o rosto, nos lábios meus o alento desfalece, surda agonia o coração fenece e devora meu ser mortal desgosto. Do leito embalde no macio encosto, tento o sono reter, já esmorece, o corpo exausto que o repouso esquece. O adeus, o teu adeus, minha saudade, fazem que o insano do viver me prive e tenha os olhos meus na escuridade. Dá-me a esperança com que o ser mantive. Volve ao amante os olhos por piedade, os olhos por quem viveu, quem já não vive. Álvares de Azevedo. Então, vamos lá, vamos à questão. O núcleo temático do soneto citado é típico da segunda geração romântica, porém configura um irismo que o projeta para além desse momento específico. O fundamento desse irismo é a angústia alimentada pela constatação da irreversibilidade da morte, a melancolia que frustra a possibilidade de reação diante da perda, o descontrole das emoções provocada pela auto-piedade, o desejo de morrer como anívio para a desilusão amorosa, o gosto pela escuridão como solução para o sofrimento. O sentimento de melancolia do eu lírico e a aproximação com a morte são características perceptíveis ao longo do poema. Portanto, por mais que o desejo de morrer, a auto-piedade, a angústia, sejam características da segunda geração, não englobam com o que foi pedido no enunciado, que busca avanguear o unirismo para além de seu momento específico. Nesse caso, os versos, o corpo exausto que o repouso esquece, eis o estado em que a mágoa me tem posto. Alternativa B. Muito obrigada por assistir a essa aula. Nos vemos na próxima aula de romantismo. Não esqueçam de se inscrever no canal. E até a próxima!